A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Sr. Dalton Cardilo Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social, informando que foi realizada a consulta pública para o projeto de lei nº 2.426 de 2021. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui o dia da eubiose e das outras providências, encaminhando o resultado da referida consulta pública, anexos ao referido projeto de lei. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores projetos de lei nº 2.415, 2.589, 2.607, 2.622, 2.635, 2.646, 2.650, 2.651, 2.620, 2.654 e 2.655, todos de 2024, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 1.646 de 2023, 2.549, 2.550, 2.580, 2.588, 2.594, 2.598, 2.603, 2.606, 2.617, 2.629, 2.631, 2.647, 2.659, 2.659, 2.669, 2.678, 2.689 e 2.676, todos de 2024, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.562. Projeto de lei nº 2.562, 2.585, 2.597, 2.599, 2.627, 2.642, 2.661, 2.681, todos de 2024. Proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2024. Projeto de lei nº 2.567, 2.584, 2.587, 2.591, 2.595, 2.602, 2.615, 2.618, 2.671, 2.673, 2.682 e 2.688, todos de 2024, designado como relator, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.573, 2.573, 2.2024, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 2.572, 2.596, 2.609, todos de 2024, 2.729, 2.565, 2.608, 2.610 e 2.614, todos de 2024, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 2.318, 2.319, 2.551, 2.568, 2.570, 2.574, 2.576, 2.583, 2.616, 2.621, 2.624, 2.633, 2.634, 2.637, 2.639, 2.641, 2.643, 2.644, 2.645, 2.652, 2.657, 2.662, 2.590, 2.592, 2.593, 2.600, 2.605, 2.619, 2.623, 2.626, 2.636, 2.648, 2.664 e 2.684, todos de 2024, designado como relator, deputado Zela Viola. A presidência comunica que serão reiterados os requerimentos de diligência dos projetos de lei nº 3.227, de 2021, e isso somente para a Secretaria de Estado e Governo, e 3.228, de 2021, e 3.686, de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende por um minuto, só para entendimento. A comissão, nós passaremos a leitura e vamos submeter a apreciação da comissão. Requerimento assinado pelo doutor Jean Freire, solicita a retirada de pauta do projeto de lei 2.649, de 2015, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º, regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja retirada de pauta o projeto de lei 984, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire, que seja retirada de pauta o projeto de lei 2.506, de 2021, 2.087, de 2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pela deputada Beatriz Sequeira, solicitando que seja feita a inversão da pauta dos projetos de lei 1117-2022, 2.147-2024, 2.297-2024, 2.301-2024, para que sejam apreciados em primeiro lugar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento está aprovado. O requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues, para que seja apreciado em último lugar na ordem do dia, o PLC nº 32, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A pauta agora, qual que é o chão? Agora, é o seguinte. É a PEC. Do Lucas, que foram para a primeira, os que pediram para redistribuir para o deputado Berra Paz. Então, está bom. Vamos lá. Do Lucas. Não é nada. Os requerimentos foram todos acordados. Então, não tinha nenhum. Aqui tem uma vantagem. Não tem nada de surpresa. A gente avisa antes. O primeiro já é seu. Projeto de lei 1117-2023, primeiro turno. Declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais à Capela de Santo Amaro do Botafogo, construção seiscentista que está entre as mais antigas do Estado, pertencente à Basílica do Pilar em Ouro Preto. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Com sua ausência, tendo em vista os prazos regimentais, eu faço a redesignação à deputada Beatriz e indago a mesma se está em condição da emissão do parecer. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Bom dia a todo mundo que acompanha a comissão. Sim, presidente, em condições. Com a palavra a deputada Beatriz. Não, fica a seu critério. Projeto de lei é de autoria do deputado Leleco Pimentel, que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais a capela de Santo Amaro do Botafogo, capela seiscentista, que está entre as mais antigas do Estado, pertencente à Basílica do Pilar em Ouro Preto. Publicada no Diário do Legislativo, em 10 de agosto de 2023, a proposição foi distribuída para análise das comissões de Constituição, Justiça e Cultura. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao regimento interno, manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 1117, de 2023, na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a capela de Santo Amaro do Botafogo, pertencente à Basílica do Pilar, localizada no município de Ouro Preto. Artigo 1º fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a capela de Santo Amaro de Botafogo, pertencente à Basílica do Pilar, localizada no município de Ouro Preto. Artigo 2º, reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 2147, de 2024, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ouro Preto o imóvel que especifica. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, eu faço a redesignação à deputada Beatriz Serqueira. Indago a mesma se está em condição da emissão do parecer. Presidente, estou apresentando um requerimento na condição de relatora do projeto de lei nº 2147, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ouro Preto o imóvel que especifica. No meu requerimento, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência para, um, ao autor, para que, considerando a verbação nº 5 da certidão cartorária apresentada, que ateste a indisponibilidade do bem ora discutido e, considerando a informação de existência de processo de cancelamento da referida indisponibilidade declarada na certidão de inteiro teor, ônus reais e ações anexadas, esclareça o andamento atualizado desse processo. Dois, a Secretaria de Estado e de Governo, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio à transferência do domínio pleiteado. Eu esclareço aos colegas que esse requerimento também foi dialogado com o autor do projeto, o qual concordou com o requerimento de diligência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 2.297, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Sebastião, realizada no distrito de Caçaratiba, no município de Turmalina. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação à deputada Beatriz Serqueira. Indago a mesma se está em condição da apresentação do parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Sebastião, realizada no distrito de Caçaratiba, no município de Turmalina. Publicada no Diário do Legislativo, de 16 de maio de 2024, a proposição foi distribuída para as comissões de Constituição, Justiça e Cultura. Cumpre-nos preliminarmente examinar a matéria em seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade, legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 3, alineado, do regimento interno. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.297, de 2024. Esse é o parecer, presidente. Ele é na sua forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 2.301, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a marujada realizada no município de São Gonçalo, do Rio Preto. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação à deputada Beatriz Serqueira. Indago a mesma se está em condição da emissão do parecer. Presidente. Só um minuto, deputado. Eu também estou... Eu vou pedir licença aqui. Vamos só suspender a nossa para abrir a do deputado Sargento e a gente já retorna aqui. Suspendemos por um minuto. Oi? Vamos retomar os nossos trabalhos. Faço novamente a chamada do projeto de lei 2.301, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a marujada realizada no município de São Gonçalo, do Rio Preto. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista a sua ausência, faço a redesignação para a deputada Beatriz Serqueira. Indago a mesma se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Beatriz. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a marujada realizada no município de São Gonçalo, do Rio Preto. Publicado no Diário do Legislativo, em 16 de maio de 2024, a proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Cumpre-nos preliminarmente examinar a matéria em seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade, legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 3, alineado ao regimento interno. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2301, de 2024, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa denominada marujada realizada no município de São Gonçalo, do Rio Preto. Artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa denominada marujada realizada no município de São Gonçalo, do Rio Preto. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Proposta de emenda à Constituição nº 37, de 2024, primeiro turno, altera a Constituição do Estado a fim de assegurar autonomia científica e administrativa à entidade de amparo e fomenta a pesquisa. De autoria da deputada Lohana, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus, deputada Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Elismar Prado, deputado Gil Pereira, deputado Leleque Pimentel, deputado Leninha, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputado Macaé Varisso, deputado Marenrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado professor Cleito. Deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria de um texto dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeira signatária a deputada Lohana, a proposta de emenda à Constituição nº 37, 2024, altera a Constituição do Estado a fim de assegurar autonomia científica e administrativa à entidade de amparo e fomenta a pesquisa. A proposição Exame pretende alterar o capítulo do artigo 212 da Constituição do Estado, além de acrescentar o referido dispositivo no parágrafo 2º e 3º, com proposta de assegurar autonomia científica e administrativa à entidade de amparo e fomenta a pesquisa. Sob o ponto de vista da iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um texto dos membros da Assembleia Legislativa compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante do projeto não foi rejeitada ou a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo assim o disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição mineira. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto no parágrafo 2º do referido artigo 64 da Constituição do Estado, que veda a emenda à Constituição na vingência do Estado de sítio, Estado de defesa e intervenção federal. Ademais, verifica-se que o conteúdo da proposição não é objetivo abolir ou suprimir as cláusulas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Aferimos que as alterações pretendidas têm por objetivo garantir mais autonomia científica e administrativa as entidades de amparo e fomento no Estado, inclusive com a previsão de gestão do Conselho Curador, composto por representantes das instituições de pesquisas sediadas no Estado, ao qual competirá a deliberação sobre a política científica e administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial e a indicação por lista triples do presidente do Conselho e dos membros da diretoria executiva. Com esse propósito, a proposição também estabelece que o mandato dos membros do Conselho Curador será de quatro anos e o do presidente do Conselho e da diretoria executiva será de três anos. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta da emenda à Constituição nº 37 de 2004. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei complementar nº 88 de 2022, primeiro turno, assegura remuneração por serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência, os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar nº 88 de 2022 assegura remuneração por serviço extraordinário aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos. O projeto de lei complementar nº 88 de 2022 pretende assegurar aos policiais militares, civis e penais, aos bombeiros militares e agentes socioeducativos o pagamento de remuneração por serviço extraordinário em valor superior, no mínimo em 50% ao do serviço normal. Em seguida, fixa o conceito de serviço extraordinário e que o valor de sua remuneração será definido em regulamento. Entretanto, entendemos que o projeto em análise padece de vista de iniciativa na inauguração do processo legislativo, que poderá culminar com a sua aprovação. Isto porque versa sobre a remuneração de um conjunto de servidores públicos estaduais a saber os valorosos servidores estaduais ligados à área de segurança pública, policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos. Matéria dessa natureza deve ser disposta em lei estadual, cuja iniciativa para deflagrar o processo legislativo cabe privativamente ao governador do Estado. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar nº 88 de 2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Estabelece diretrizes para política referente à realização de serviço extraordinário pelos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A política remuneratória dos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos deverá prever o pagamento por serviço extraordinário na forma do disposto do inciso 16 do artigo 7º da Constituição da República, observada a iniciativa do governador do Estado para apresentação do respectivo projeto de lei. Parágrafo único. Considera extraordinário o serviço prestado, além das horas estabelecidas para a jornada diária do cargo, posto ou graduação da carreira a que o servidor ou militar pertence. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1059 de 2023, primeiro turno, proíbe a contagem de pontos relacionados à apreensão de arma de fogo, legalizada como critério de produtividade, planos de metas, prêmios de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos, civis e militares do Estado. De autoria do deputado Caporezo, na reunião anterior, foi lido o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Foi concedido vista do parecer ao deputado da Eleta Pimentel. O projeto é de minha relatoria e continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.526 de 2021, primeiro turno, cria o Fundo Estadual para Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indagos que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas da Comissão de Constituição e Justiça e a todos que nos acompanham. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto em epígrafe pretende criar o Fundo Estadual para Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, destinado a financiar as ações para o fortalecimento da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, deve-se ressaltar que é reservada ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa para a criação de fundo orçamentário, porque tanto a aplicação como a definição das condições para a alocação de recursos em programas administrativos são atribuições típicas do Poder Executivo. Ao analisarmos a constitucionalidade material da proposta, verificamos que ela está alicerçada no artigo 1º, inciso 3, que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, e no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que prevê que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Há que se falar, ademais, no reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência, que tem provocado relevantes alterações em políticas nacionais, regionais e institucionais que se refiram à violência doméstica. No Brasil, foi promulgada a Lei Federal nº 11.340, de 2006, com a finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Já em âmbito estadual, a Lei nº 22.256, de 2016, institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Dada a relevância da matéria e no intuito de adequar o projeto às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa, apresentamos o substitutivo nº 1 para estabelecer uma diretriz na Lei Estadual mencionada que dispõe sobre a criação de mecanismo de financiamento para as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Pelo exposto, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.526, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 altera a lei de nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte, inciso 13, criação de mecanismos para o financiamento de ações e programas voltados para o enfrentamento à violência contra a mulher. Em seu artigo 2º, esta lei entre vigor na dada de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 4.053, de 2022, primeiro turno, altera a lei nº 12.462, de 7 de 4 de de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREM e da Outras Providências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e passa a leitura do parecer. O projeto em análise de autoria do deputado Sargento Rodrigues, altera a lei nº 12.462, de 7 de 4 de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREM e da Outras Providências. O projeto em exame pretende acrescentar nova disposição à lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que criou o FUNPREM, a fim de determinar que o Poder Executivo credenciará o Instituto de Previdência dos Servidores Militários do Estado de Minas Gerais, o IPSM, e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e o IPSM, para a realização de exame toxicológico em servidores públicos, civis e militares, que exerçam as funções de motorista e motociclista no Estado. No que se refere à iniciativa para apresentação do projeto de lei, inúmeros precedentes desta comissão firmaram o entendimento de que proposições, ainda que iniciativa parlamentar, podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Da forma como foi apresentado originariamente, o projeto incorre em vista e inconstitucionalidade em virtude da invasão do Legislativo em seara tipicamente administrativa, reservada ao Executivo, o que viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Em razão do exposto, julgamos oportuna apresentação ao final deste parecer de substitutivo, que tem por escopo adequar a proposta originária às balizas constitucionais vigentes. Ressaltamos que os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pelas respectivas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 4.053 de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREN e da Outras Providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado o seguinte artigo 10a, a Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997. Artigo 10a, o Poder Executivo poderá credenciar o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais e PSM e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG para a realização de exame toxicológico em servidores públicos civis e militares que exerçam as funções de motorista e motociclista. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 866, de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social, de natureza e material de Minas Gerais, o encontro do carro de boi de Casa Nova, realizado desde 2004 na comunidade Casa Nova, em Guaraciaba. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem em Dago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição Empígrafo declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social, de natureza e material de Minas Gerais, o encontro do carro de boi de Casa Nova, realizado desde 2004 na comunidade Casa Nova, em Guaraciaba. A proposição, em sua forma original, não observa a terminologia preconizada por essa comissão e regulada pela Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022. Em relação ao conteúdo, um aspecto merece aperfeiçoamento. É que o artigo 1º da citada lei, ao dispor sobre o título de relevante interesse cultural, estabelece que os bens culturais homenageados devem conter referências e identidade à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Portanto, o bem cultural deve ter um caráter regional ou local relacionado à cultura mineira. Assim, para conciliar o preconizado pela Lei nº 24.219, de 2022, consideramos adequado utilizar, no substitutivo que consta da conclusão, terminologia que se refira ao reconhecimento do relevante interesse cultural da referida prática em nossa cultura. Conclusão. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 8.66.2023, na forma do substitutivo nº 1. É o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.135, de 2023, primeiro turno. autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Projeto de Lei nº 1.135.2023, de autoria do nobre deputado colega Fábio Avelar, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado na localidade de Aguiar, na zona rural daquele município registrado, sob o número 8.383, a folha 256 do livro 3J, no cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rios de Minas. O parágrafo único do artigo 1º determina que o bem destina-se à construção de uma escola voltada para a promoção de cursos, palestras, workshops e atividades relacionadas ao âmbito agropastoril. Já o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar, no entanto, como informou a CEPLAG, que a Lei Estadual de número 16.892, de 2 de agosto de 2007, já autorizou a doação do imóvel, ora discutido, ao município de Desterro de Entre Rios. Desse modo, embora não haja óbice a tramitação da matéria em exame, considerando a autorização conferida pela Lei 16.892, de 2007, e a lavratura da escritura pública de doação do imóvel em apreço entre o Estado de Minas Gerais e o município de Desterro de Entre Rios, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e alterar a destinação mencionada no parágrafo 2º do artigo 1º da referida Lei Estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.135, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1 altera a destinação de imóvel de que trata a Lei 16.892, de 2 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Desterro de Entre Rios, o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o imóvel de que trata o inciso 2º do caput do artigo 1º da Lei 16.892, de 2 de agosto de 2007, passa a destinar-se à implantação de uma escola de capacitação em técnicas agropecuárias. Parágrafo único. O imóvel a que se refere a este artigo reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput. Artigo 2º, fica revogado o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 16.892, de 2007, artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1147, de 2023, primeiro turno, institui auxílio financeiro para mãe atípica ou responsável legal atípico. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei nº 1147, de 2023, institui auxílio financeiro para mãe atípica ou responsável legal atípico. Publicada no Diário Legislativo, de 31 de setembro de 2023, a proposição foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para aparecer. Em 24 de outubro de 2023, ela foi baixada em diligência para a Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDESI, que encaminhou sua resposta ao requerimento por meio do ofício nº 796-SEGOV, de 2024. O projeto de lei em análise visa obrigar o Estado a instituir o auxílio financeiro para as mães atípicas ou responsável legal atípico com a finalidade de arcar com despesas de moradia, alimentação, medicamentos para dar continuidade em tratamentos de saúde, estudos e cuidados da saúde física e saúde mental da pessoa com deficiência. Nesse contexto normativo, verifica-se que compete ao Estado legislar sobre a temática e inexiste vedação constitucional a que ele amplie o tratamento dado ao assunto em ser de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição Mineira. Não se vislumbra também vício no que tange a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita o projeto não se encontra rolada entre as iniciativas privativas previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Entretanto, entendemos que a proposta em exame busca dar um status legal a uma ação que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situado no campo de atuação do Poder Executivo. Por essa razão, ressalta-se que a Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, anti-jurisidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Além disso, é importante destacar que a determinação de instituição de um auxílio financeiro para a manhã atípica ou responsável legal atípico implica investimentos ou despesas para o Estado que precisam estar previamente inseridos no respectivo orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atendam às exigências estabelecidas no artigo 16 da mesma lei, que prevê que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesas, deverão ser acompanhados de estimativa do impacto financeiro orçamentário, tanto no exercício em que deverão entrar em vigor, quanto nos dois exercícios subsequentes. Ressalto-se que a Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES, encaminhou sua resposta a requerimento desta Comissão de Constituição e Justiça por meio do ofício 262-CEDES-2023, anexado ao ofício 796-SEGOV-2024. Nesse, ela informou a esta Casa que o benefício requerido deve ser instituído no âmbito da política de assistência social observado no Programa de Transferência de Renda, Bolsa Família, o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência idosa, além dos benefícios eventuais, os quais contemplam as mães dos responsáveis legais atípicas, conforme a situação específica de cada família. Contudo, não obstante esses vícios formais do projeto em instituir uma ação administrativa que gera receita, há em seu conteúdo uma declaração de direito, que é fundamental para a proteção e mitigação das expensas relacionadas aos tratamentos de saúde e cuidados da saúde física e saúde mental da pessoa com deficiência. Por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, a fim de declarar o direito das mães atípicas ou dos responsáveis legais atípicos de fazerem jus a ações de apoio e assistência, quando necessário, e nos termos de regulamento. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1147-2023, na forma do substitutivo número 1. É este o parecer estar em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1351-2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Extrema, o imóvel que especifica. De autoria, do deputado Rodrigo Lopes, de minha relatoria, e faço a apresentação de um requerimento. O deputado que essa subscreve, na condição de relator do projeto de lei 1351-2023, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema, o imóvel que especifica, requer, nos termos do artigo 301 do regimento interno, e considerando a nota técnica número 239-2023, da Secretaria de Estado e Governo, que informou que a área desimpedida para doação tem 951 metros quadrados, seja a proposição baixada em diligência. Primeiro, ao autor, para que esclareça se tem interesse na doação da área disponível, e, nesse caso, nos envie, letra A, o memorial descritivo dessa área, indicando, a partir de levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas, em atendimento ao que estabelecem as normas da BNT, no formato PDF. Letra B, manifestação acerca da destinação a ser conferida ao bem. E também, seja baixada em diligência a Prefeitura Municipal de Extrema, para que esclareça se tenha interesse pela área disponível, e, nesse caso, declare sua quiescência a doação pretendida. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 1498-2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a aduar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e FNMG, o imóvel que especifica. De autoria do deputado João Vítor Xavier, de minha relatoria. O projeto será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1786-2023, primeiro turno. Declara como patrimônio cultural, histórico, turístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais a organização folclórica Zé Pereira da Chácara, no município de Mariana. De autoria do deputado Laleque Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Laleque Pimentel, a proposição reprível declara como patrimônio cultural, histórico, turista e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais a organização folclórica Zé Pereira da Chácara, do município de Mariana. Doutor Cante, a competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, deciso 7 da Constituição da República, confere a união aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Pois bem, é necessário mencionar que recentemente essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal está sentindo, dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural relacionada ao conceito de um ato administrativo que descreve, regista e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão. Assim, com a finalidade de aprimorar a redação do projeto, impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional e separação e independência dos poderes, já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção e patrimônio cultural, apresentamos o substitutivo número um, que reconhece a relevância da manifestação popular do território estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade no projeto de lei de 1786 na forma do substitutivo número um. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1809, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a comunidade tradicional de garimpeiros do município de Barra Longa. De autoria do deputado Alec Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado da Alec Pimentel, a proposição em privo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a comunidade tradicional de garimpeiros do município de Barra Longa. A proposição em análise pretende reconhecer como relevante interesse do Estado a comunidade tradicional de garimpeiros do município de Barra Longa. Sobre o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 206, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Constituição da República estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. No que se refere à competência para legislar sobre a matéria do artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União aos Estados ou Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turismo e paisagístico. Outro aspecto que merece atenção é o fato de que, embora o projeto esteja de acordo com a terminologia determinada pela Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, para maior segurança dos parlamentares que se posicionam sobre a matéria no plenário, temos adotado o modelo pré-definido para a proposição que versam sobre o relevante interesse cultural. Assim, o substitutivo que apresentamos na conclusão deste parecer tem por finalidade promover pequenos ajustes que visam a patronização do texto, mas sem alterar a essência da proposta original. Em face do exposto concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.809, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.820, de 2023, primeiro turno, estabelece políticas públicas para pessoas com coagulopatias hereditárias no Estado. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em empígrafo estabelece políticas públicas para pessoas com coagulopatias hereditárias no Estado. O projeto de lei e análise tem por objetivo estabelecer políticas públicas para pessoas com coagulopatias hereditárias no Estado. Pretendo também estender a esses pacientes direitos assegurados às pessoas com deficiências. Não há dúvidas de que a matéria constata na proposta é extremamente relevante e relaciona-se com a temática da saúde, a proteção e a integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos que a Constituição da República proclama em seu artigo 1º, inciso 3. A competência legislativa para tais temáticas é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos nos termos do artigo 24 da Carta Constitucional, inclusive aos municípios, por força de interpretação sistemática nos termos dispostos do inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República. Quanto a legislar sobre defesa da saúde, inciso 12 do artigo 24, e proteção e integração social das pessoas com deficiência, inciso 14 do artigo 24. No que se refere à iniciativa para apresentação do projeto de lei, inúmeros precedentes dessa comissão firmaram o entendimento de que proposições, ainda que de iniciativa parlamentar, podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. No que se refere à proteção e à integração social da pessoa com deficiência e objetivando concretizar os comandos normativos estabelecidos na própria Constituição estadual, especialmente os constantes do parágrafo 1 do artigo 218 e no capítulo do artigo 224, foram aprovadas diversas leis relacionadas no âmbito estadual. Em razão do exposto, julgamos oportuna apresentação ao final, deixe parecer, de substitutivo que tem por escopo a adequação da proposição às balizas constitucionais que estabelecem iniciativa privativa para cada matéria. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1820-2023 na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei 1824-2023, primeiro turno, declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o distrito Santa Rita Durão, em Mariana. De autoria do deputado Alec Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado da Alec Pimentel, o projeto de lei empívio declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Neste contexto, foi aprovada nesta casa a lei 24-219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para este tipo de proposição e com o objetivo de adequar o projeto, ora discutido a este padrão, apresentando o substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1824, nº 1823, na forma do substitutivo nº 1, é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.124, de 2024, primeiro turno, cria o cadastro estadual de pessoas com Parkinson e da outras providências. De autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria. Estou apresentando requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado e Saúde para que informe a esta casa sobre a existência de política pública específica que contemple o escopo da proposição, bem como sua viabilidade sobre os aspectos atinentes a esta secretaria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.256, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre o uso de formulário online para o mapeamento de pessoa com transtorno do aspecto autista no Estado. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatoria do deputado Charles Santos, a quem ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra ao deputado Charles Santos. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição em epígrafe dispõe sobre o uso de formulário online para o mapeamento da pessoa com transtorno do espectro autista no Estado de Minas Gerais. Inicialmente, é importante observar que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei Federal 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de proteção de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Por isso, a matéria de que trata o projeto se insere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o disposto no inciso 19 do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. A Constituição da República também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria, o que torna legítima a iniciativa parlamentar. Destacamos que caberá ao mérito o exame dos desdobramentos sociais da medida que se pretende implementar sobre o projeto em comento, mas com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentram em matéria de regulamentação administrativa, apresentamos o substitutivo de número 1. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 2.256, de 2024 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei 13.641, de 13 de julho de 2000, que estabelece normas básicas para a realização do censo da pessoa com deficiência e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da lei 13.641, de 13 de julho de 2000, o seguinte, parágrafo 3º, o levantamento de dados a que se refere o parágrafo 2º, contará com declarações encaminhadas via internet ao órgão competente nos termos de regulamento. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.405, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campestre o imóvel que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Bruno Engler, que o indago está em condição da emissão do parecer. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 2.405, de 2024, requer a vossa excelência seja a proposição baixada em dirigência da Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. projeto de lei 2.483, de 2024, primeiro turno, altera a lei número 24.786, de 6 de junho de 2024, que instituiu o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro do autismo no âmbito do Estado para definir o prazo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, de alunos com transtorno do espectro autista na rede estadual de ensino e de contratação de professor de apoio. De autoria do deputado Cristiano Silveira, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação para que se manifeste sobre a viabilidade e implementação das medidas propostas e informe a esta casa os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.494, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo aduou ao município de Areado o imóvel que especifica de autoria do deputado Cá Soares, relatoria do deputado Zella Viola, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e também apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.509, de 2024, primeiro turno, altera a Lei 11.902, de 5 de setembro de 1995, que cria a medalha presidente Juscelino Kubitschek, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei 11.902, de 5 de setembro de 1995, que cria a medalha presidente Juscelino Kubitschek. Sua finalidade é incluir no rol de membros do Conselho, do Conselho Permanente da Referida Medalha, o presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Nos termos da justificação apresentada pelo autor da proposição, aspas, em 2022, um grande marco para a história do judiciário brasileiro foi alcançado com a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região TRF-6, ocorrida em 19 de agosto de 2022. A criação do TRF-6 por meio da Lei Federal 14.226, de 20 de outubro de 2021, trouxe um novo impulso para o poder judiciário, com a missão de distribuir justiça de forma mais rápida e eficiente. com jurisdição em Minas Gerais e sede em Belo Horizonte, o TRF-6 enfrenta o desafio de reduzir a elevada judicialização dos conflitos, contribuindo significativamente para a melhoria do sistema judiciário do Estado, fecha aspas. A matéria da proposição em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado para a deflagração do seu processo legislativo é possível a qualquer parlamentar. Tendo em vista os fundamentos mencionados, nada obsta a inclusão do presidente do TRF-6 no rol de membros do Conselho Permanente, da medalha Presidente Juscelino Kubitschek. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 2.509 de 2024. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.516 de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a aduar ao município Maniuaçu o imóvel que especifica de autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Presidente, eu quero apresentar um requerimento à vossa silência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum e se há algum óbice à transferência do domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. projeto de lei 2523 de 2024, primeiro turno, estabelece diretrizes para o programa de conscientização e enfrentamento do parto prematuro no Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e passa a leitura do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei epícrafo estabelece diretrizes para o programa de conscientização e enfrentamento do parto prematuro no Estado. A proposição em exame estabelece em síntese diretrizes para o programa de conscientização e enfrentamento do parto prematuro no Estado. No que toca a competência legislativa para disciplinar a matéria contida no projeto, tem-se que não há óbice, uma vez que o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, confere aos Estados membros a prerrogativa de legislar de forma suplementar sobre a temática proteção e defesa da saúde. No entanto, a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Por via de regra, prescindem de previsão legal. Uma lei de iniciativa parlamentar é, consequentemente, instrumento inadequado para instituir programa de governo. No entanto, não obstante a imprecisão técnica, cabe destacar que já se encontra em vigor a Lei Estadual nº 22.442, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Sendo assim, entendemos que o conteúdo da proposição está diretamente relacionado ao tema já tratado pela mencionada Lei Estadual, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1, ao final redigido, para incluir na citada lei modificações relevantes afetas à temática do parto prematuro. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei 2.523, de 2024, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.540, de 2024, primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Muriael o imóvel que especifica. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. O deputado que subscreve requer a vossa excelência seja a proposição baixada de licença ao autor e a Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.601, de 2024, primeiro turno, autoriza o poder executivo a permutar o imóvel que especifica e dá outras providências. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição de demissão do parecer. Em condições, presidente? Com a palavra o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Tadeu Leite, o projeto de lei epígrafe autoriza o poder executivo a permutar o imóvel que especifica e dá outras providências. Em 6 de agosto de 2024, esta relatoria solicitou fosse o projeto nos termos do artigo 301 do referido do regimento interno encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, para que esta informasse acerca da viabilidade da proposta comunicando se concorda com o pleito e a superintendência do patrimônio da União do Estado de Minas Gerais para que contasse sobre a situação efetiva do imóvel e dissesse algum óbvio se há operação apresentada. Em sua justificação, o autor expõe que a proposição tem como objetivo viabilizar a celebração de permuta entre o Estado de Minas Gerais e a União Federal de duas áreas de terreno necessário à implantação de parte do trecho B do contorno de Montes Claros. O contorno de Montes Claros é um investimento de grande importância para o Estado de Minas Gerais e para a região norte mineira. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 2.601-2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 autoriza o Poder Executivo a permutar com a União os imóveis que especifica e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a permutar edificação a ser construída pelo Estado com caracterização e área construída definidas em contrato por dois imóveis de propriedade da União situados à margem da rodovia BR-135 no município de Montes Claros registrados sob os números 108.465 e 108.466 do livro 2RG do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da Comarca de Montes Claros. Artigo 2º serão realizadas avaliações das edificações dos imóveis a que se refere o artigo 1º quando da efetivação da permuta de que trata esta lei. Artigo 3º fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais da RMG autorizado a dar o imóvel autorizado a dar o imóvel com área de 18.263,18 metros quadrados localizado no bairro Independência no município de Montes Claros registrado sob o número 12.003 a folha 182 do livro 2.1V no cartório do segundo ofício de registro de imóveis da Comarca de Montes Claros em garantia do cumprimento pelo Estado da obrigação de realizar a edificação a que se refere o artigo 1º artigo 4º lavrada a escritura pública de permuta o Poder Executivo procederá imediatamente ao registro da operação no cartório de registro de imóveis competentes artigo 5º esta lei entrevigou na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 2689 de 2024 primeiro turno altera a destinação do imóvel de que trata a lei 16.647 de 5 de janeiro de 2007 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Andradas o imóvel que especifica de autoria do deputado Rodrigo Lopes relatoria do deputado Charles Santos a quem dá que está em condição da emissão do parecer senhor presidente novamente apresento um requerimento ao projeto de lei 2689 de 2021 e 24 perdão nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja baixada em diligência primeiro a prefeitura municipal de Andradas para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar em segundo lugar a Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada é o requerimento senhor presidente o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei complementar número 32 de 2023 primeiro turno altera a lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969 que contém o estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências de autoria do deputado sargento Rodrigues relatoria do deputado Bruno Engler que o Indaco está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente uma palavra deputado Bruno Engler de autoria do deputado sargento Rodrigues o projeto de lei complementar 32 de 2023 altera a lei 5.301 16 de outubro de 1969 que contém o estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências conforme determinado pela presidência nos termos parágrafos segundo e terceiro do artigo 173 do regimento interno por guardar em semelhança de si foi anexada essa proposição o projeto de lei complementar 49 de 2024 de autoria do deputado Caporezzo o projeto de lei complementar 32 de 2023 pretende alterar o dispositivo no artigo 87 da lei 5.301 16 de outubro de 1969 que contém o estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais para dar nova redação a seu caput e parágrafo segundo e parágrafo segundo e acrescentar ao dispositivo parágrafo quarto a redação proposta ao caput do artigo 87 do estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais limita-se a atualizar sua redação enquanto nova redação proposta para o parágrafo segundo pretende dar interpretação autêntica de qual deve ser o valor das diárias que devem ser aptas a arcar com despesas de hospedagem e alimentação dos militares que fazem jus à vantagem por seu turno o parágrafo quarto que a proposição pretende acrescentar também estabelece interpretação autêntica do aspecto material da hipótese de incidência da norma que prevê o pagamento de diário aos militares estaduais ao fixar a distância mínima que o militar estadual deverá se deslocar de sua sede para fazer jus às diárias no nosso entendimento a matéria que se pretende disciplinar é de competência legislativa outorgada aos Estados uma vez que dispõe sobre matéria ligada à autonomia administrativa do Estado membro consagrada no artigo 18 da Constituição Federal como ressaltamos anteriormente a proposta em apresos tem natureza interpretativa e busca esclarecer hipóteses previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais que concede vantagem pecuniária específica ao militar estadual a saber as diárias nessa medida a proposição não concede direito novo aos militares estaduais mas esclarece o seu âmbito normativo o que ela deve conceder materialmente ao militar e em que hipótese esse direito pode ser usufruído os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei complementar 49 de 2024 em face do exposto concluir sua constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar número 32 de 2023 deixa o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência se informa mais uma vez que vamos fazer a chamada em bloco por relator e a votação também será em bloco primeiro os projetos de relatoria do deputado Zella Viola tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais a presidência avoca a relatoria e vai passar a leitura dos pareceres projeto de lei 494 de 2023 declara utilidade pública associação dos pilotos de mantena concede nesse município de autoria do deputado Tiago Cota concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 1440 de 2023 declara utilidade pública associação de música educação e cultura de Minas Gerais concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Charles Santos apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 1843 de 2023 declara utilidade pública associação dos pequenos produtores rurais do atoleiro concede no município de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2248 de 2024 declara utilidade pública a gameleira associação de futebol concede no município de Ubaporanga de autoria do deputado doutor Paulo concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 2273 de 2024 declara utilidade pública a comunidade de obras sociais de Diamantina concede no município de Diamantina de autoria da deputada Ale Portela apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2277 de 2024 declara utilidade pública o Brasilian Biomedical Research Instituto concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Enes Cândido apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2293 de 2024 declara utilidade pública associação amigos do tênis de mesa concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado grego da fundação concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 2472 de 2024 declara utilidade pública associação comunitária restaurando vidas bairro selvia concede no município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 2477 de 2024 declara utilidade pública academia miraiense de letras concede no município de Miraí de autoria do deputado grego da fundação concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 2488 de 2024 declara utilidade pública associação esportiva e recreativa meninos da bola concede no município de Patinga de autoria deputado Tito Torres concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 1867 de 2023 turno único declaro atividade pública associação de protetores e amigos pets dos vales concede no município do governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido projeto de lei 2392 de 2024 declaro atividade pública associação dos moradores dos bairros de Amantina e Carioca concede no município de Joatuba de autoria do deputado Caporezo projeto de lei 2455 de 2024 declaro atividade pública associação de ensino e pesquisa em esporte e lazer concede no município de Juiz de Fora de autoria do deputado João Júnior projeto de lei 2486 de 2024 declaro atividade pública associação autismo e possibilidades concede no município de Lagoa da Prata de autoria do deputado professor Wendel Mesquita projeto de lei 2493 de 2024 declara de utilidade pública associação dos pescadores conscientes de Turmalina e região concede no município de Turmalina de autoria o deputado Gustavo Santana com a palavra o relator deputado Bruno Engler senhor presidente em relação aos projetos 1867 2023 e 2486 2024 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos mesmos em relação ao projeto 2392 2024 2455 2024 2493 de 2024 apresento requerimento de diligência aos respectivos autores os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria e passo a leitura dos pareceres projeto de lei 2042 de 2024 declaro utilidade pública associação projeto casa aberta concedo município de contagem de autoria do deputado Celinho Sintrocel apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2336 de 2024 declara de utilidade pública associação comunitária social e esportiva santa ritense concedo no município de santa rita do Ibitipoca de autoria do deputado Cristiano Silveira apresento requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2432 de 2024 declara de utilidade pública a guarda de congado Nossa Senhora do Rosário de Itatia Iussu com sede do município de Itatia Iussu de autoria da deputada Lohana apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2458 de 2024 declara de utilidade pública associação Ileaxe que o Molocó o Molocó de Oxóssi com sede no município de São João Del Rey de Autor 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 apresenta requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 2381 de 2024 declara utilidade pública associação atlética alface com sede do município de Vespasiano de Autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei 2531 de 2024 declara utilidade pública associação de pequenos produtores rurais de Dourados com sede no município de Monte Azul são só esses dois com a palavra o relator deputado Charles Santos senhor presidente ao projeto de lei 2381 2024 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade a proposta e ao projeto 2531 2024 apresento requerimento de dirigência ao autor os pareceres estão em discussão o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação deputado que eu aprovo permaneço como se encontram o parecer está aprovado o requerimento está em votação os deputados que o aprovo permaneço como se encontram o requerimento está aprovado faço agora a chamada do projeto de relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência avoco a relatoria e passo a leitura projeto de lei 2425 de 2024 declaro entidade pública comunidade assistencial de recuperação e integração do dependente químico abundante vida com sede com sede do município de Simonésia de autoria do deputado João Magalhães concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria e passo a leitura dos mesmos projeto de lei 2584 de 2024 declaro entidade pública associação afeto de amparo a gestante e os pequenos guerreiros com sede do município de Varginha de autoria do deputado professor Cleito concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 2595 de 2024 declaro a utilidade pública a casa transitória Fabiana de Cristo com sede do município de Campo Belo de autoria da deputada Lohana concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 2615 de 2024 declaro a utilidade pública o centro comunitário rural do Alagadiço com sede do município de Coronel Murta de autoria da deputada Leninha apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2618 de 2024 declaro a utilidade pública associação Dom José Mauro com sede do município de Janaúba de autoria do deputado professor Cleito apresenta do município do município do município de petangui de autoria de autoria da deputada Lohana apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2682 de 2024 declaro a utilidade pública o instituto notória com sede do município de Belo Horizonte de autoria do deputado Celinho Cintrocel apresenta requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2688 de 2024 declaro a utilidade pública corporação musical Lira São Sebastião com sede do município de Itatia Ayussu de autoria de etada Lohana apresenta requerimento de diligência ao autor os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passa essa terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimento de comissão número 10.303 de 2024 deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a consulta pública no site desta casa sobre o projeto de lei 1274-2023 que institui no âmbito do Estado o mês junho vermelho dedicado a campanha de incentiva do ação de sangue de autoria do deputado Lucas Lasmar requerimento está em votação os deputados que eu aprovo vão permaneçam como se encontram requerimento está aprovado requerimento de comissão número 10.321 de 2024 o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a consulta pública no site desta casa sobre o projeto de lei 2591-2024 que institui o dia dos secretários municipais de saúde de autoria do deputado Lucas Lasmar o requerimento está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 10.322 de 2024 o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada e seja realizada a consulta pública no site desta casa sobre o projeto de lei 2602-2024 que institui o dia dos hospitais filantrópicos de autoria do deputado Lucas Lasmar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos vamos lá